É o Bernardo Cabos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estamos aqui para fazer o primeiro vlog, um vlog curto que vou-vos mostrar aqui os jogos que eu vou jogar durante os vídeos. O primeiro jogo que vocês já viram jogar que está aqui em baixo que é o Minecraft. Também vou jogar aqui nos jogos da Steam um jogo chamado 60 segundos que poucos conhecem. Um jogo chamado Arc Evolve, que muitos devem conhecer porque já é popular. Counter Strike Obel Offensive, que vamos fazer uma série até chegar ao topo dos topos. E Terraria, se quiserem ver. Eu também tenho o LOL, um jogo chamado LOL, que é League of Legends. E também se quiserem ver, é só pedir. Este é só mesmo um curto vlog, para dizer isso. Vai ter pelo menos um vídeo por dia no canal. Este já vai ser, acho que o segundo vídeo do canal. Mas isso era só para dizer os jogos que eu vou jogar. E normalmente, os Skywars da equipas, que é o que eu vou jogar muito no meu canal, vai ser só com pessoas. Também vamos ter uma série de Skywars, que vai ser só minha. Que vou jogar Skywars no iPixel, caso queiram saber. Depois de um dia, se houver um IP, podem jogar comigo, se me encontrarem. E é basicamente isto do vlog. Espero que tenham a gostar dos meus vídeos. E para caso queiram ver, tenho aqui o Minecraft Steam. E aqui, onde é que está? Hum, onde é que ele está? A sério? Não encontro. Mas também tenho o League of Legends. Deve estar em algum lado. Então, era isso que eu queria mostrar. Então, vá. Tchau. Valeu. Fui.